Tamo junto galera, boa noite. Pai, você acha que o Garou vem em 2024 ou 2025? Opinião minha, acho que vão estender o Coffee 15 em 2040 devido aos 30 anos de Coffee. Henrique, infelizmente, essas coisas assim de 30 anos e tal, essas datas comemorativas tem mais impacto quando a franquia tá parada, tá? Como Coffee tá vivo, o máximo que eles vão fazer nesses 30 anos aí é tipo uma mega promoção de todos os Coffee, entendeu? Em todas as plataformas. Não vão estender o suporte de um jogo por conta dos 30 anos não. Isso comercialmente falando, tá? E não é achismo, tá? Lembrando pra vocês que eu estudei a indústria de jogos, inclusive do ponto de vista de negócios, de business. O processo de desenvolvimento de jogo, de comercialização de jogo, tem muita coisa chata nesse meio, tá? Mas eu posso lhe garantir que essa questão, ah, porque a comemoração de 30 anos, esse tipo de coisa só quando a franquia tá parada. Quando a franquia tá parada, aí os caras fazem uma coisa, uma interação nova pelos 30. Como a franquia tá ativa, o máximo vai ser tipo uma comemoração, seria uma mega promoção. Então, anota aí e me cobra depois, ok? Agora, se eles vão estender o Coffee até 2024, 2025, isso aí é tudo questão de tá dando dinheiro, né? A galera tem interesse, tá vendendo, as DLCs estão vendendo, né? Então, vai ser indiferente a questão de 30 anos de Coffee ou não. O suporte ao The King of Fighters XV, beleza? Infelizmente, The King of Fighters XV ainda é um jogo que representa a fase anterior da SNK, que agora que a SNK ganhou mais investimento e tá se reestruturando e tem um segundo escritório e se mudou do escritório antigo de Osaka, de Essaka, perdão, né? Do bairro Essaka, do bairro Essaka de vez agora. Então, vai ser uma nova fase, eles estão fazendo jogos diferentes, contratando gente, vão fazer jogo AAA e tal, entendeu? Então, é outra fase que a SNK está entrando agora. E o Coffee XV ainda é da fase anterior. Então, eu digo infelizmente por quê? Porque isso pode ser que o jogo não tenha um suporte tão longevo assim a partir de quando começar a sair as coisas da nova etapa, né? Pode ser que isso se interrompa um pouco mais cedo. É esperar pra ver. Mas, com respeito aos 30 anos, eles não... Ah, não, vamos estender o Coffee mais um aninho porque vai completar 30 anos e... Não, né? Vamos estender o jogo se ele estiver dando dinheiro. Ponto. É simples assim. Está dando dinheiro, estende. Ih, cara, está baixando, só baixando, só baixando. A gente lançou o último DLC, não vendeu nada e não teve subida de número, ficou igual ou desceu. Aí é a hora que eles... Ih, corta gastar dinheiro, né? Enquanto a gente estiver fazendo coisa pro jogo, estiver vendendo e tendo lucro, na hora que eles fizerem e não vender, não tiver lucro, ou tiver prejuízo aí, o suporte deve acabar. Ou, se eles tiverem outros projetos que já tem dinheiro pronto pra fazer e não tiver gente pra trabalhar. Outro motivo que poderiam encerrar o suporte. Beleza? Agora você perguntou, você acha que Garou vem em 2024? Furiosamente, em desenvolvimento, mas a gente só tem dois concept artists. É o jogo da vida do Oda, né? Então eu acho que a gente, em agosto do ano passado, Raipou o trailer... Foi agosto? Acho que foi agosto. O trailer não, né? Um pôster. O tempo de desenvolvimento de um jogo, o ideal é que ele tenha pelo menos três anos de desenvolvimento. De novo, falando da minha pesquisa, tá? Eu não tô chutando não, eu tô falando como é que funciona a indústria. O tempo de desenvolvimento do jogo fica ali na casa dos três anos. Obrigado, meu amor. Só que, tem um detalhe, geralmente é quando eles estão reaproveitando alguma coisa. Então, três anos de desenvolvimento, tá bom? O ideal, três anos de desenvolvimento com reaproveitamento. Show de bola? Então, 2022 começou, tiveram sinal verde. Vamos supor que eles começarem em 2022. Então tem 2023 inteiro, 2024 inteiro. Então, eu não espero Garou antes do final de 2024. 2024, preferencialmente, preferencialmente, pra ser um jogo bem feito, bem bonitinho, redondinho, 2025. Se ele obedecer esses três anos de desenvolvimento mínimo. Um jogo AAA grande vai cinco anos de desenvolvimento pra cima, né? Mas com três anos você já consegue fazer um jogo bem... Um jogo grande, desde que você acabe reaproveitando alguma coisa, né? Porque toda empresa faz isso, acaba reaproveitando alguma coisa do jogo anterior, né? Nem que seja a base, a estrutura, o esqueleto. O esqueleto, os personagens, como eles fizeram do Copa 14, o 15, como eles fizeram... Até o Tekken, mano, tá reaproveitando a base dos bonecos do Tekken 7. Sendo que o Tekken 8 tá num novo motográfico. Mesmo assim, os modelos base, né? Digamos assim, algumas capturas de movimento de boneco que não vai mudar, Eles tão reaproveitando lá, de quando eles fizeram pro Tekken 7, Que inclusive o Tekken 7 já tem reaproveitado o Tekken... Enfim, reaproveitamentos, né? Que acontece em toda a indústria. Então, eu acho que Garou... A gente vai ver coisa de Garou ano que vem, né? Esse ano não. Mas o jogo mesmo, acho que só pra 2025. A gente vai ver coisa de Garou ano que vem, né? Garou ano que vem, né? Garou ano que vem, né?